Esse lance da Simone Biles da cabeça... Olha, brother, eu vou te falar uma coisa, mano. Eu aplaudo de pé. Tem que ser muito foda pra fazer o que ela fez. Ela disse, foda-se todo mundo. A prioridade sou eu. Porque deve ter muita gente envolvida ali na... Mano, mas muita gente. Porque assim, mas eu ponho isso pra gente em qualquer parte das nossas vidas. A nossa vida inteira, mano, a gente foi... A gente vive pros outros. Os outros mandam na gente. Você faz as coisas pra agradar o próximo. Seja ele quem for. Sabe? O seu trabalho, o seu chefe, o seu pai, as suas coisas. E você esquece de você. Sempre. O que eu quero fazer? Sabe? O que... Se eu tô bem ou se eu não estou. E ela foi o exemplo máximo. Máximo. Que assim... Não tem, não dá pra ficar maior. Ela é o principal nome da Olimpíada. Do mundo. Todo mundo olhando. E aqui é o lugar que você brilha. Aqui é o lugar que você ganha o seu dinheiro. Seus milhões. E ela falou... Foda-se. Eu não tô legal. Tem que ser muito foda pra fazer isso. Então que sirva de inspiração pra todo mundo. Eu não tô bem, cara. O que que vai acontecer lá? Eu não tô legal. E você tem o culhão de ir na frente do mundo. O mundo. Não é assim... O pessoal tá esperando a gente pra vir pra gravar um programa. Não. É o maior evento do planeta com milhões de dólares envolvidos. Ela falou... Não tem dinheiro que compra a minha paz. E eu achei mais foda ainda. Porque assim... Ela poderia simplesmente não ir pra Olimpíada. Só que ela não ir. E esse assunto ia reverberar. Beleza. E eu esquecer. Ela indo... E chegando lá... Ela falou... Gente, pra mim não dá. E acompanhou todas as provas. Ela lá... Exatamente. Isso abriu uma puta de uma discussão sobre saúde mental, cara. É isso, cara. Porque se ela não vai pra Olimpíada, não iam falar. Então, porque aí chegou nesse ponto daqui. O que que é o sucesso, cara? A galera falou sucesso. Sucesso tá em paz comigo mesmo, cara. Isso é sucesso. É que todo mundo... Não, você tem que ganhar. Você tem que ser o primeiro. Me tem a puta que eu pariu, cara. Eu tenho que fazer o meu melhor. E você que já morou em vários lugares. Essa cobrança é mais tradição de brasileiro, né? Não, mano. É no mundo inteiro. Ou é no mundo inteiro assim também. É no mundo inteiro. O brasileiro tem o lance que o brasileiro não gosta de ser o esporte. O brasileiro gosta de ganhar. É. Tem isso. Tem uma diferença. Ganhar sem trampar. Sem fazer o barato. O brasileiro quer ganhar o barato fácil. Eu quero o fácil. Como é que eu posso te dar... O jeitinho brasileiro. Balão. Dar um balão nos outros. Pegar as coisas fácil. Eu posso fazer isso aqui, sabe? Sem o esforço. Mas graças a Deus tudo isso tá mudando, mano. Tá mudando, mano. Tá na cara, sabe? Você vê isso aqui. Sabe? O que aconteceu depois de tudo. Agora da pandemia, de tudo. É uma nova era, brother. Ou você muda a sua mentalidade. Ou você começa a se conectar. Ou você vai se fuder. Sabe? Tá na cara. Então assim, eu aplaudo de pé o que aconteceu. Porque a menina chegou no estágio, no maior lugar do planeta Terra. Com tudo na linha. E falou, eu não tô legal. E ninguém manda em mim. Foda. Tem que ser muito foda pra você chegar. Ninguém manda em mim. Você tem que fazer. Eu tenho que fazer o caralho. Eu tenho que fazer o que eu quero. Sabe? Então assim, quando você começa a se cercar dessas pessoas. Sabe? Você vai vendo que só faz o que ama. Sabe? Que vai fazendo a coisa certa. É que é um assunto delicado, cara. Porque isso tem a sua... Você tem a sua... Ó, eu vou te dar um... Cada um tem os seus conflitos na cabeça. Nada como eu falar da minha parte pessoal, cara. Porque esse é o momento que eu tô. Hoje, eu quero ser um puta profissional. Ainda não sou. Eu quero ser... Então assim, ó. Veio de dentro. Não é porque você me falou. Não é porque meu pai mandou. Não é. Veio de dentro. Eu quero fazer um puta trampo, cara. Então, a gente pega aqui. O Júlio, todo mundo. Sempre falam pra mim e a galera. Pô, ninja. Sabe? Pode ser o cara... Um monstro do YouTube. Um monstro, sabe? Da social. Do stand-up. De tudo. Só que eu tava atrapalhado, mano. Sabe? Eu não... A vida inteira eu fiquei servindo os outros. O que me mandavam fazer, eu ia fazendo. Só que muitas vezes eu não sei nem o porquê que eu tava fazendo. É porque mandaram. É o que tem que fazer. Você tem que estudar. Você tem que ir pra faculdade. Você tem que casar. Você tem que ter um filho. É o que falaram pra você fazer. Sim, é a educação que você teve. É a educação que eu tive. Quando eu falei pra galera que ensinaram pra nós tudo errado. Sabe? Hoje, assim, a gente viveu... Eu vivi de uma maneira... Eu desconstruí tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Pra reconstruir de uma maneira sensacional. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri